Obras a todo vapor, o conforto que a sua família merece está aqui, Residencial Impacto, que é o privilégio de você que está aí do outro lado morar há 20 minutinhos no Lago dos Patos, né Aparecido? Isso mesmo, Rita. Uma quadra na verdade, né? Uma quadra, dá para você fazer uma caminhada no Lago dos Patos. A obra está acelerada. Olha só, está todo mundo trabalhando aí, gente, para oferecer o melhor. O melhor apartamento para você, o melhor preço por metro quadrado da região de Guarulhos. Vizinho aqui a São Paulo, Zona Norte, Zona Leste também está perto. Venha conhecer, você vai gostar na faixa a partir de 5 mil reais por metro quadrado. E aí eu falei há 20 minutos do Lago dos Patos? Não, né, gente? É uma quadra do lago, 20 minutinhos do metrô, na verdade, né? Exatamente, do metrô também. É praticamente coladinho, né? Muito perto do metrô Tucuruvi. Para você aproveitar, excelente localização, com as vias de acesso todas para você poder aproveitar. Uma infraestrutura que tem o bairro aqui, que já está bem conceituado, então você vai ter uma vizinhança excelente e preços também muito bons, né? Exatamente, estamos falando de Vila Rosália. Visite em exposição a rua São Manuel, 125, na Vila Rosália. É para você aproveitar, conferir, traz a família, vem tomar um cafezinho, vem conhecer as condições que eles têm e, principalmente, vem ver todo esse projeto, gente, que está muito bacana, especialmente feito para você. Então, se eu fosse tu, eu não perdia nenhuma oportunidade, corria para cá para encontrar as excelentes oportunidades, né? É isso mesmo, Rita. Vem conhecer. E telefone para quem quiser mais informações? Telefone do plantão de vendas, 24515252. E vamos só repetir o endereço para quem quiser visitar? Na rua São Manuel, 125, na Vila Rosália. É residenciar o impacto, o conforto que a sua família merece, sem dúvida nenhuma, está aqui, aproveita.